Material demonstrativo Antônia Salles, nossa estadual É 15122 Material demonstrativo E tá chegando a eleição Já sei quem vou votar Pra deputada estadual Antônia Salles pra ganhar Vem que Antônia Salles tem Muitos planos e projetos Material demonstrativo Vota no 15122 Ai, ai, ai E eu também vou Nela eu confio Antônia Salles eu digito e confirmo Também vou Nela eu confio Antônia Salles eu digito e confirmo Vota aí Antônia Salles 15122 Pra estadual Antônia Salles Digito e confirmo Vota aí Antônia Salles 15122 Estadual Antônia Salles Digito e confirmo Vota aí Antônia Salles 15122 Pra estadual Antônia Salles Digito e confirmo Vota aí Antônia Salles 15122 do Estadual, Antônia Salles de Dito e Confimo Antônia Salles nossa deputada estadual 1522 pro trabalho continuar e tá chegando a eleição já sei em quem vou votar pra deputada estadual Antônia Salles pra ganhar Vem que Antônia Salles tem muitos planos e projetos Vem votar no 15122 Ai, ai, ai Eu também vou neleu coquinho Antônia Salles eu digito